Olá, rapaziada! Começando mais um vídeo aí pra vocês da TV Alviverde, né? Antes de começar o vídeo aí, vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar seu like. E essa repercussão aí, né, do que o Abel fez depois do jogo, tá dando o que falar, né? Mais do que propriamente o erro de arbitragem, né? Na minha opinião, o VAR errou. Até agora a gente não tem nenhuma imagem conclusiva, né? Se tava impedido ou não, mas o que a imprensa tá adorando, né? É poder falar do Abel, né? De um erro do Abel. Então a imprensa tá detonando e agora o jornalista aí da Jovem Pan também, o Nilson César, disse que o Abel cometeu um crime. Você concorda ou não concorda? Deixe aí nos comentários. Vamos ver o que ele falou aí sobre isso aí do Abel, vamos ver. Isso, o Tele Santana, em 1992, não é isso? Isso, sobre os gramados, né? Bacana, ele estuda o futebol. Deveria estudar também o Código Penal brasileiro. Isso aí chama-se apropriação indébita. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de quem tem a posse ou a detenção. Pena de um a quatro anos e multa. O que ele cometeu ontem foi um crime. Então ele deveria entender também que ele cometeu um crime. claramente cometeu um crime. Ah, porque ele não roubou nada de ninguém. Não, ele se apropriou. Ele se apropriou. A apropriação indébita. O celular não era dele. O celular era do repórter, que estava executando a função profissional dele ali. E foi lá o senhor Abel e se apropriou de forma indébita, apropriação indébita. Então, Abel, o que você cometeu é gravíssimo. Gravíssimo. Eu, aquela tal história, a gente tem que aprender a separar muitas coisas, né? Então você, o treinador, por exemplo, eu entendo que está entre os melhores treinadores do mundo. O treinador. Mas o Abel, ele tem esse grande problema. Ele acha que ele descobriu o futebol aqui no Brasil. Sabe? Isso daí, eu quero acreditar a isso, a erros de juventude, porque ele é muito jovem ainda. Tem 43, 44 anos de idade. Então, talvez erros de juventude. Talvez acredite a esse excesso de juventude dele. E ele quer determinar situações, o que você tem que perguntar, o que cabe à imprensa fazer ou não. Isso não é função do senhor Abel. Função do senhor Abel que ele faz muito bem dirigir de forma esplêndida o Palmeiras, gerir e administrar os seus jogadores de forma sensacional e ganhar títulos. Isso ele faz muito bem. Mas esse senhor do lado, ele está pecando e está errando. E o de ontem, talvez, tenha sido o maior erro desde que ele chegou no Brasil. Aliás, outra coisa que ele falou é a respeito do futebol brasileiro. Abel, se não fosse o futebol brasileiro, você não existiria. Porque o que você fez na Europa foi insignificante. Não significa absolutamente nada para a sua carreira, aquilo que você fez na Europa. O que vale... A campanha da história do Braga. O que vale para você de verdade foram as conquistas que você teve aqui no Brasil. Essas conquistas que você teve aqui no Brasil significam muito mais de tudo aquilo que você fez na Europa. Aliás, Abel, você não era nem o preferido para o Palmeiras. Você era o terceiro, o quarto nome da lista, o quinto, o sexto nome. Então, isso daí tem que ser falado também. Do mesmo jeito que o Palmeiras deve muito ao Abel, deve muito, hein? Estou qualificando ele, eu, isso é opinião minha, entre os dez melhores técnicos do mundo hoje. Mas, ele também deve muito ao futebol brasileiro e à sociedade esportiva Palmeiras. Isso tem que ficar claro. É uma coisa de mão dupla. É o Abel devendo muito ao Palmeiras e o Palmeiras devendo muito ao Abel. Mas não cometa mais um erro como você cometeu ontem. Esse é um erro lamentável que é um crime no Código Penal brasileiro. Vou repetir. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia, móvel, de quem tem a posse ou a detenção. O rapaz tinha a posse. A posse do celular, ela é dele. Você apropriou-se de uma coisa que não era sua. E isso é crime no Código Penal brasileiro. Não, mas aí eu já... Exatamente. É, rapaziada. Daí a imprensa, né, botando pra... Com o Abel, né? Não tá perdoando. Pelo menos você conheceu o Abel aí como um grande técnico, né? Mas me diz aí, deixa nos comentários aí o que você acha dessa repercussão. O Abel errou, o Abel não errou, qual que é o seu ponto de vista? Na minha opinião, o Abel errou, mas ele pediu desculpa já. E o pedido de desculpa dele parece que não teve pedido de desculpa, porque até todo mundo tá falando erro e poucas pessoas... Ah, o Abel até já ligou já pro jornalista. Então aí, deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre esse caso e também sobre o comentário aí de todo o pessoal da imprensa e desse vídeo aí que eu passei. Grande abraço pra todo mundo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve. Valeu, rapaziada.